A LERJ promoveu o primeiro seminário estadual para discutir a situação de famílias atingidas por barragens, obras hídricas, desastres ambientais e mudanças climáticas. O evento reuniu lideranças comunitárias de diversas regiões do Estado para debater os graves problemas enfrentados pelas populações afetadas e para tentar buscar soluções junto ao poder público. Com o lema Águas para a Vida, não para a Morte, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, é um movimento social com 32 anos de existência, que vem lutando pelos direitos dessas pessoas que hoje se encontram desamparadas por terem perdido suas casas e parte de seus familiares. Hoje a iniciativa do seminário é principalmente para ouvir as populações atingidas. Vai ser um seminário de ouvir as populações, apontar quais os principais passos, quais os eixos dessa luta, que nós acreditamos que ela é importantíssima e que o Estado de fato fica sempre às margens. O Estado não trata com a seriedade que deveria. Então, fazer dentro dessa casa hoje, para nós, é importante, porque é chamar a atenção do poder público, é chamar a atenção do legislativo, é da importância que essas pessoas existem, que elas têm direitos, que esses direitos precisam ser garantidos. Esse talvez seja a grande importância, é a luta por direitos, seja na prevenção, seja quando acontece, o que o Estado deve fazer, e seja na reparação. Até hoje não tem nada garantido nesse sentido. E nós precisamos de políticas públicas que garantam o mínimo para essas populações. A deputada Marina do MST participou do encontro e fez questão de ressaltar a importância de trazer para dentro do Parlamento Fluminense os problemas que atingem essa camada da população, que luta, acima de tudo, por dignidade. Para parlamentar, as políticas públicas precisam ser mais abrangentes, envolvendo questões ambientais, como o uso e o acesso à água potável, a contenção de barreiras, despoluição e hidragagem de rios e de prevenção, por meio da educação e do investimento em saneamento básico e políticas de habitação. Nós temos aí praticamente quase um milhão de pessoas que são atingidas e que estão vivendo em situações muito degradantes, preocupantes inclusive para o Estado brasileiro e aqui para o Rio de Janeiro. E acho muito importante também o MAB estar realizando esse seminário aqui dentro da Assembleia Legislativa, porque isso vai muito em encontro aquilo que nós queremos construir do nosso mandato de atuação, que é trazer os problemas da sociedade para dentro da alerje e ao mesmo tempo fazer com que esses problemas concretos e reais a alerje possa debater internamente e ver como construir política pública justamente para contribuir com essa situação dessas famílias atingidas. Segundo a coordenadora estadual do MAB, todas as reivindicações apresentadas durante o seminário serão transformadas num documento que será apresentado a diferentes esferas do poder público, como ferramenta de auxílio para a construção de políticas mais efetivas para essas populações. Hoje a gente está aqui levantando exatamente quais são essas pautas que unem os atingidos dentro do movimento, efetivamente, para a gente poder pautar. Pautar. Quais são essas pautas? A questão do saneamento básico, ela é uma que acabou de aparecer na fala do nosso companheiro ali, que fez a fala pela Coordenação Regional da Capital. A questão do acesso e acessibilidade à água dentro das comunidades é outra, mas também o rompimento do DIC e a falta de reparação, efetivamente, lá no Imuna Não Laranjal, lá em Cachorra de Macacu, também é outra pauta. A questão da gente não ter a reparação ainda dos atingidos em Petrópolis, pelas fortes chuvas do ano passado, é uma outra pauta. Então, são algumas pautas que conjugam hoje o que é o movimento atingido por barragens, obras hídricas e mudanças climáticas. A gente vai juntar tudo isso dentro de um documento, uma carta síntese, vai publicizar e cobrar efetivamente o Executivo para que se cumpra os seus deveres e termos nossos direitos efetivamente garantidos. Música 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 Música